E ir subindo cada vez mais o beat, a vibe do beat, vocês estão entendendo? Eu nunca vou deixar a mesma coisa sendo reproduzida milhões de vezes. Porque isso é chato pra caramba, velho. Por exemplo, essa conga aqui. Tá rolando aqui. Mas não quer dizer que ela tem que rolar sozinha. A mesma coisa, as percussão aqui na segunda parte. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar um open head pra você ver a diferença que o open head vai fazer. Esse é bom. Esse é bom pra caralho. Vou deixar ele na posição que eu já tô ligado, que é essa primeira quadradinho vermelho aqui. Esse segundo clap aqui, snare, eu costumo não deixar open head head. Aí eu venho aqui de novo. Um sim, um compasso sim e um compasso não. Por quê? Porque isso faz com que não fique toda hora tendo open head head. Porque isso vai deixar a música chata. Repetição demais é chata. Você tem que estar repetida algumas vezes. E aí Obrigado.